Olá meus amigos, bem-vindo aqui novamente ao nosso canal, vocês que estão ligados aí na telinha, ligados aqui no nosso canal, recebam o nosso abraço, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Pedindo a vocês que esse vídeo é merecedor do teu like, então deixa o teu like aí para fortalecer o nosso vídeo, tá bom gente? Pessoal, eu vim aqui falar sobre o caso da Isis Helena, novamente, depois da grande repercussão que aconteceu ontem, esta reviravolta sobre o caso em que constataram aí que a ossada encontrada pode ser que não seja da Isis Helena. Mas depois dessa reviravolta, de todas as informações que foi obtida ontem, o advogado da família, ou seja, do Rafael, da sua família, veio em defesa, veio em defesa da família e ele fez um pronunciamento nas suas redes sociais. Ele começou comentando sobre o caso da Isis Helena, de Itapira. Ele diz, o Astelli afirma, que a defesa da Jennifer, ou Jennifer, em entrevista, informou que um perito particular, ou seja, quem analisou a ossada foi um perito particular, certo? Que tem ligação aí com a advogada aí da Jennifer. Um perito particular analisou as fotos, ou seja, as fotos da ossada e concluiu que o corpo não seria da pequena Isis. Segundo Guastelli, isto é uma tática da defesa de negar o crime e jogar para a acusação o ônus da prova. Ou seja, Guastelli está dizendo que isso foi uma tática aí armada pela advogada da Jennifer, é o perito aí, está certo? Que tem relacionamento com a advogada, relacionamento amigável a respeito do caso. E o Guastelli afirma que isso aí é tudo um artimanha aí para proteger a Jennifer, né? fazer com que a justiça entenda que a Jennifer é inocente. De fato, se aquela ossada não é a ossada da Isis Helena, então, eles conseguindo provar isso, volta a estaca zero. A Jennifer pode até ser solta por falta de provas. Então, Guastelli diz que isso aí foi tudo uma jogada para cair sobre a acusação, tá? E ele continua afirmando, dizendo tem uma plena convicção de que as autoridades policiais de Itapira e de Mojiguassu realizarão as investigações dentro da estrita legalidade, ou seja, sem engano, dentro, de acordo com a justiça, dentro do padrão a ser feito. Então, Guastelli se pronunciou em defesa aí da família de Rafael. E ele diz, estamos aguardando o resultado do DNA. Para vocês que ainda não sabem, tá certo? Que não estão por dentro do caso da Isis, certo? E o exame de DNA ainda não saiu, tá certo? Está igual ao caso da Lucilene, o exame também não saiu de DNA. E o Guastelli disse que o resultado do DNA não saiu, para dar aí a certeza e satisfação à população e para os futuros jurados de que o corpo encontrado pela polícia é, sim, da Isis Helena. Guastelli também continua dizendo é hora de deixarem de semear o ódio e deixar a pequena Isis Helena descansar nos braços do Criador. quer dizer, uma palavra de conforto que Guastelli está liberando nas suas declarações, visto que ele é pai e sente a dor, né? Por ter uma família, sente a dor da família de Rafael. Imagine só um pai sepultar, conduzir o caixão até o sepulcro ali e imaginar que a alçada ali que ele enterrou não é da sua filha. Então, é um baque muito grande. Mas, segundo o Guastelli, pelo que eu entendi, isso aí, a advogada da Jennifer está bolando uma estratégia para tirar ela da cadeia. Ou seja, eles estão aí enveredando pelo caminho da mentira, né? Da mentira. Porque querem provar que a alçada encontrada não é da Isis Helena. Não é da Isis Helena. Só que o perito que analisou as fotos não foi nem a alçada em si, foi através de foto o perito contratado pela advogada da Jennifer. Então, foi este perito contratado pela, chamado pela advogada da Jennifer que deu o laudo. Então, não é uma coisa conclusiva. tem alguma coisa aí que não está certo. Tem algo que não está certo. O Guastelli afirma com toda propriedade de convicção que o perito que foi contratado, o perito particular que foi chamado pela advogada da Jennifer, analisou as fotos da alçada e concluiu que o corpo não seria da Isis Helena. O Guastelli fala com muita propriedade afirmando que isso aí foi uma tática da defesa de negar o quê? Que o crime não foi cometido pela pela sua cliente. Então, é algo muito sério que Guastelli é enfático em afirmar que é uma tática da defesa de negar o crime e jogar a culpa para a acusação, ou seja, a família do Brasil, a família do Rafael que tem a plena convicção que foi a Jennifer a autora deste bárbaro acontecimento. Então, a defesa de Jennifer está tentando aí, pelo que eu entendi, dar uma ajeitada aí, fazer uma arrumadinha para ela poder sair como inocente no caso. Guastelli se pronunciou com muita propriedade, deu muito valor, é um excelente profissional que engajou no caso da Isis Helena, engajou no caso da Lucilene e tantos outros casos aí que o Guastelli se engajou e teve solução, muitos casos foram resolvidos, um ótimo profissional, mas que ele foi até as suas redes sociais e fez esse pronunciamento, por isso que a gente chegamos aqui para fazer este vídeo para noticiar esta nota aqui, este esclarecimento do Guastelli sobre o que ele pensa e o que ele acha que está acontecendo. Uma grande reviravolta no dia de ontem que bombou, chocou o Brasil todo e Guastelli como um excelente profissional, um advogado competente, chegou para esclarecer e dizer o motivo de toda essa revolução aí, essa reviravolta. Repetir de novo, ele afirma que o perito que foi contratado, um perito particular que analisou as fotos da ossada foi pelas fotos, gente. O perito não tocou na ossada, ele analisou pelas fotos e diz ele que constatou que ali pode ser que não seja a ossada da Isis Helena. Então, como é que a Jennifer sabia dessa ossada? É outra pessoa? Então, não queremos julgar, fica caso da justiça aí, e nós viemos aqui com o objetivo de trazer essas informações, as informações para vocês, tá bom? Gente, obrigado novamente pela sua presença, assista o nosso vídeo, deixa o teu like, tá bom? Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para vocês estarem recebendo novas informações sobre este caso, e tantos outros aí que estão pendentes aí para ser elucidado. Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau,